Olá, meus queridos alunos, estamos aí novamente para darmos continuidade a essa semana de aula. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria e como ela vai se formar, e é claro que isso é consequência, em grande parte, posso dizer quase que diretamente, dos resultados de como a Segunda Guerra terminou. A gente tem que entender que durante a Segunda Guerra nós tivemos os chamados processos de desnazificação, que é o quê? Como que houve essa dominação sobre os exércitos nazistas pela Europa? Quem fez essa desnazificação? Nesse processo de desnazificação, a União Soviética ia se consolidar como uma potência realmente importante para os rumos da guerra. Eu diria que sem a participação da União Soviética, a situação ficaria bem complicada para os aliados, porque parecia que Hitler seria invencível, e foi exatamente na União Soviética que ele acaba encontrando as maiores dificuldades, e isso vai, claro, facilitar o trabalho para os aliados nas outras frentes, tanto no norte da França, como no dia D, na Operação Overload, quanto na Vitória, tanto no norte da África, quanto na Itália, e aquela marcha em direção a Berlim. Então, a gente tem que entender que esses processos, como eles aconteceram, quais as regiões da Europa que foram desnazificadas por quem? Isso tudo teria uma grande importância para a construção do mundo pós-guerra. Uma outra coisa importante para vocês pensarem é o seguinte, muito antes de a guerra terminar, já existiam preocupações em relação a como seria o mundo pós-guerra. Então, nós vamos ter uma série de conferências, de discussões, de propostas, para que o mundo pudesse estar preparado para o pós-guerra. Nós já falamos que, em 1941, nós temos uma chamada Carta do Atlântico, que era uma série de manifestações entre os americanos e os ingleses, acerca de como deveria ser o mundo após a derrota nazista. Mas é entre novembro e dezembro de 1943 que acontece a chamada Conferência de Teherã, que reúne os principais nomes entre os aliados, que eram o soviético Stalin, o britânico Churchill e o americano Franklin Delano Roosevelt. Nessa conferência, inclusive, você percebe um certo grau de amizade, principalmente entre Roosevelt e Stalin. É claro que em algumas fotos você vê também bastante simpatia entre o Stalin e o Churchill. Nessa conferência, nós vamos discutir alguns assuntos importantes. Entre eles está o desembarque, aliado na Normandia, no norte da França, ali nas praias da Normandia, que foi o chamado de Iadeu, também conhecido como o nome oficial, a Operação Overload. Bom, os soviéticos não concordavam muito com esse desembarque, havia uma discussão porque achavam que a concentração de força deveria ser naquele momento na luta contra os alemães na frente oriental, mas acabam se resolvendo pelo desembarque. Uma outra questão também é como que aconteceria a participação da União Soviética na luta contra o Japão, e também as fronteiras, as futuras fronteiras da Polônia no pós-guerra. Em fevereiro de 1945, foi a vez da conferência de Yalta. Yalta ficava ali na Crimea, na União Soviética. Nessa conferência, eles vão discutir, entre outros assuntos, a formação de uma instituição que pudesse zelar pela paz mundial. É a discussão acerca da Organização das Nações Unidas. Eles fazem uma análise, uma avaliação do que foi a Liga das Nações, percebendo o insucesso da Liga e entendendo que essa nova organização deveria ser feita em moldes diferentes. Também nessa conferência de Yalta, você tem a discussão acerca da divisão da Europa e vai ser orientada por aquilo que nós discutimos anteriormente, que era o processo de desnazificação. Então, por exemplo, a União Soviética vai ficar com a parte da Europa Oriental, que é justamente a parte que ela ajudou a desnazificar. Além disso, eles vão discutir também a divisão da Coreia em duas áreas de influência, que seriam divididos pelo paralelo 38 ao norte, sobre a influência soviética, ao sul, sobre a influência norte-americana. Essas discussões vão também se centrar na questão do Japão. Então, há um comprometimento da União Soviética em participar da luta final contra o Japão na Ásia. Ou seja, a União Soviética deveria declarar guerra ao Japão, coisa que ainda não tinha feito. E aí é interessante falar que, nessa discussão toda, a União Soviética ficou, após a conferência, relutando, relutando. Ela só foi declarar guerra ao Japão após a primeira bomba americana, a bomba atômica americana sobre os japoneses. Em agosto de 1945, já havia acabado a guerra. E aí acontece a conferência de posse da União Soviética. Nessa conferência, os personagens já são um pouquinho diferentes. Clemente, que substituía Churchill. Roosevelt já havia morrido, então ele é substituído por Truman. E Stalin continua. Nessa reunião, eles vão discutir vários assuntos. Entre eles, a criação do Tribunal de Nuremberg, que deveria ser responsável, um tribunal internacional que deveria ser responsável por julgar os crimes de guerra, os crimes nazistas na Alemanha, praticado durante a guerra. Também nessa discussão, eles vão fazer a divisão da Alemanha em quatro zonas de influência. Uma francesa, uma inglesa, uma americana e uma soviética. Percebam que a divisão da Alemanha tem um processo de três fases. A gente vai falar já já sobre isso. Em outubro de 1945, é fundada a Organização das Nações Unidas, a ONU. Na verdade, os debates rolavam desde abril. Eles estavam, na verdade, discutindo a constituição daquele novo órgão, daquela nova instituição internacional. E essa constituição é o que a gente chama de Carta de São Francisco. A ONU possui diversos órgãos. Entre eles, nós destacaríamos os principais, como o Conselho de Segurança, vamos colocar na ordem Assembleia Geral, Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Tribunal Internacional de Justiça, o ECOSOC e o Secretariado. Dentre esses órgãos, nós podemos dizer que o mais democrático deles seria a Assembleia Geral, onde todos os estados participam e cada estado tem direito a um voto. Na fundação da ONU, o órgão mais importante em termos de ações seria o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança era formado por 11 membros, só que esses 11 membros não tinham o mesmo peso, não tinham o mesmo status. Esses 11 membros eram divididos em dois grupos, o grupo dos membros permanentes e dos membros temporários. Esses membros temporários tinham um mandato de dois anos. Os membros permanentes, como o próprio nome diz, são os permanentes. E é interessante notar que esses membros permanentes representam exatamente os principais estados vencedores da Segunda Guerra Mundial. E aí fica fácil a gente saber quais são. Vamos pensar na Ásia primeiro. Qual seria o grande vencedor na Ásia? A China. Ok? Na Europa, na Europa temos três. Quais seriam os três principais vencedores? Inglaterra, França e União Soviética. E fora da Europa e fora da Ásia, qual seria o grande vencedor? Está faltando um, né? Estados Unidos. Então, os membros permanentes do Conselho de Segurança seriam Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética e China. Então, já sabemos, são cinco membros permanentes. Se são 11 membros, seis seriam temporários. Ok? Só para lembrar vocês, para que vocês fiquem antenados, hoje não são 11, hoje são 15 membros. Então, nós temos 10 membros que são temporários, comandados de dois anos, e cinco membros permanentes que permanecem sendo os mesmos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fato. Nós estamos em 2020. E a Organização das Nações Unidas, de alguma forma, ainda está refletindo os resultados da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os cinco membros permanentes continuam sendo os mesmos. Não é à toa que se discute a necessidade de reformas para o Conselho de Segurança. Você pode pensar, países importantes hoje que deveriam fazer parte. Por exemplo, o Japão, a Alemanha, até mesmo o Brasil. Nessa imagem, você pode perceber como a União Soviética vai se expandir naquela área da Europa Oriental. Países que adotam o regime comunista, o regime socialista, e países que são anexados realmente pela União Soviética. E é exatamente nesse contexto que o mundo emerge para a chamada Guerra Fria. Uma divisão entre duas potências que acabam liderando os destinos de metade do planeta. Então, você tem uma divisão entre países comunistas e países capitalistas. Do lado comunista, a União Soviética sendo o principal nome. E do lado capitalista, os Estados Unidos. Uma guerra que vai se manifestar em diferentes campos. Tanto no campo bélico, militar, ideológico, econômico, social. A propaganda vai ser algo muito forte. O cinema, as revistas infantis, os desenhos animados. Todo mundo vai se envolver nessa luta, nessa guerra ideológica. É uma guerra onde você não vai ter um conflito direto entre as duas principais potências, mas você vai ter a participação indireta de uma dessas potências em conflitos nos quais o outro participa. A ideia de não haver um confronto direto é justamente porque, ao longo dessa Guerra Fria, você tem a chamada Corrida Armamentista. Em 1945, os Estados Unidos passam a ter o domínio da bomba atômica. Mas, em 1949, a União Soviética também tem. Então, a partir desse momento, os dois têm potencial bélico capaz de destruir praticamente o mundo. Se houvesse uma guerra entre os dois, uma guerra atômica, nuclear, todo mundo seria destruído. É essa lógica que vai manter a guerra iminente, porém improvável. Quando eu digo guerra, um confronto direto entre essas duas potências.